Ui, que frio é esse, misericórdia. Que frio. Fala família, é o Rabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone, né meu filho? Aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Frio é mato, isso nos resume. A gente que é chato com carro nesse período de frio, lavar carro é literalmente um desafio. Mas vamos lá, hoje eu vou mostrar pra vocês no vídeo como que em 10 minutos aproximadamente, a gente pode proteger a pintura do carro por até 3 meses. É isso mesmo, eu vou mostrar o passo a passo pra gente poder chegar até essa aplicação dessa proteção e eu vou te mostrar como que é simples proteger a pintura do seu carro de uma forma rápida, eficiente e além dessa proteção vai dar um brilho brutal no seu carro. Então se liga só, mas antes de qualquer coisa já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal Rabone e claro, no mundo dos chatos com carro. E vamos junto! E aí 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 A primeira coisa que a gente tem que fazer é a lavagem do carro. A gente tem que usar sempre xampus, aqui nesse caso vou usar um xampu neutro com uma boa lubrificação. A lubrificação faz com que a luva de microfibra deslize melhor na pintura e evite gerar qualquer tipo de risco. A gente vai fazer essa lavagem e em seguida a gente vai fazer a secagem da forma correta que é muito importante. Se você errar em qualquer etapa da lavagem pode gerar risco na pintura. Não secar da forma correta também pode gerar risco. Depois a gente vai fazer a descontaminação que aqui eu não vou mostrar para o vídeo não ficar muito longo. Bom, seguinte, depois de fazer agora o processo de lavagem chegou a hora da secagem. E para a secagem a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar. A primeira delas é o rodinho, aquele rodinho ali que você passa na pintura e ele vem puxando a água. Um pouco mais dificultosa, principalmente se você não tem certeza que toda a sujeira da superfície foi tirada. Porque se tiver qualquer cisco e passar o rodo, pode riscar a pintura. A segunda técnica é a mais segura, que é através de soprador. Não soprador térmico, aquele soprador de vento normal que sopra até folha. Você pode usar ele ali para poder repelir a água e afastar a água com o vento. Ela é mais útil ainda quando o carro tem uma proteção. E por não ter atrito, dispensa qualquer possibilidade de riscar a pintura do carro. Agora, a terceira técnica também muito útil é através das toalhas de secagem. Essas aqui, por exemplo, é aquelas que ela vem dentro dessa vasilha aqui. E ela tem sempre que ser guardada úmida. Se você não guardar ela úmida, olha o que acontece com ela. Ela simplesmente vira um pedaço de borracha seco e inútil. Essa aqui só tem esse problema. Por isso que eu vou te dar uma dica aqui. Existe essa toalha de secagem aqui, que ela é uma toalha de secagem idêntica a essa toalha de secagem. Porém, essa aqui não tem a necessidade de você guardar ela molhada, toda aquela ladainha que leva mó tempão. Essa aqui, você vai molhar ela, secou o carro. Depois, essa você põe ela para poder secar normal. Todos esses materiais secais você encontra na Polibox com cupom de desconto chato com carro. Igor, eu não quero comprar na Polibox. Não compra na Polibox, não compra toalha de secagem, seca com panchão. Fiquem à vontade. Isso aqui é dica, não é ordem. Agora vamos secar, que a gente tem um negocinho top para aplicar essa pintura. Se liga aí. Bom, depois de lavar o carro e secar o carro, bem sequinho, está tudo top, chegou a hora de aplicar essa proteção. O tempo médio que a gente gasta para poder aplicar essa proteção no carro é de aproximadamente 10 minutos. E a duração dessa proteção no carro, a durabilidade dessa proteção na pintura pode chegar até 3 meses. Ou seja, é uma coisa bem rápida de se fazer com uma boa durabilidade. E o que vai proteger? Contra sol, chuva, poluentes, contra algumas ações do tempo, como a própria chuva, por conta da hidrorrepelência que vai dar na pintura e também contra leves contaminantes. Vai ajudar muito ao seu carro a suportar esses intempérios do dia a dia. Bom, eu vou cronometrar no relógio quanto tempo que a gente vai gastar. Só um detalhe, além do produto que você vai aplicar, esse produto aqui é o Lust, né? Significa luxo em inglês, em espanhol, em japonês, sei lá em que língua que é. Mas eu sei que é luxo o que significa isso aqui, porque a dona Maria Luísa me contou, né? Porque de inglês eu sou péssimo. Então vamos lá. É esse produto aqui da marca EasyTech, para quem quer saber. E a gente vai precisar também de duas microfibras, beleza? Então é esse aqui, o produto e duas microfibras. Na hora da aplicação, duas coisas são extremamente importantes. A primeira coisa é, a gente vai borrifar o produto sobre a pintura e vai espalhar o produto com uma microfibra no sentido orientado, que é na horizontal e depois na vertical. Como se estivesse fazendo um jogo da velha na pintura. Você vai notar que ainda vai ficar um leve embaçado. É aí que você vem com a segunda microfibra e vai promover o acabamento daquele lustro, que isso vai ressaltar o brilho, tirar aquele leve embaçamento e você vai notar que vai ficar um toque bem liso. Depois de fazer esse processo, é muito importante que a gente espere um momento que a gente chama de período de cura, que é um período onde a proteção está fixando sobre a pintura. Não tem um tempo exato, mas quanto mais tempo você deixa, mais essa proteção vai fixar sobre a pintura. Eu sugiro de duas a oito horas, sem molhar o carro, sem expor o tempo, mas isso é só uma sugestão minha, tá? Mas é importante ter pelo menos duas horas de cura, é muito importante que se tenha, beleza? A aplicação, ela vai levar aproximadamente dez minutos e pode durar até três meses. E a gente vai ver se ela realmente é tão simples de aplicar, porque eu vou marcar no cronômetro. Se liga só. Relógio marcando. Partindo. Essa é a aplicação. Essa é a aplicação. da É a aplicação. Tempo certinho, galera, ó. Dez minutos e poucos segundos aí, então deu certo, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau.